Ele ainda está aqui, mesmo depois de tudo, independentemente de suas inúmeras queixas e impropérios, ainda assim, aqui. Mesmo perdido em seus quereres e em seus vícios depauperáveis, inúteis ao melhoramento físico e espiritual, aqui ele está. Toda a sutilidade e imponderável imaterialidade o cerca e grita por sua atenção constantemente. Ela quer nos inspirar e intuir, mas somos nós que insistimos em nos afastar para viver no meio das facilidades extremamente fugazes e banais.